Seguinte, Lucas, no PIC, desafio é o seguinte, né? Escalar os 11 do Flu, mais John Kennedy, claro, pra NBA, Lucas. Pra NBA, comparar o Flu com jogadores de NBA. Ai, 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 ai. Coragem pra jogar, Lucas. Coragem pra jogar. Claro que isso foi muito preparado aqui, né? A gente tratou isso. Com certeza. Impressionante. Então eu já começo te perguntando, Lucas, quem é o Fábio da NBA? Cara, tem que ser super idoso, mas não é o LeBron, né? Pelo amor de Deus. Não dá pra ser o LeBron. Vou botar aqui ou ao Hawford ou o Mike Conley. Qual que você acha? Ou ao Hawford, mais defensivo, né? Mais defensivo, gostei bastante. E depois de velho, começou a sair pro jogo, né? É, teve uma época que a galera falava que ah, agora tá acabado o Hawford. Lembra que ele foi jogar com o Embiid? É verdade. Aí foi trocado pro KC. Aí, porra, vai fazer o quê, né? No KC nem jogou. Aí voltou pro Celtics, pô, foi fundamental pro time. Então o Fábio também teve um momento ali que a galera tava meio desenganada já. E agora o goleiro Fábio ao Hawford. Gostei, viu, Guibas? Samuel Xavier, lateral direito. Cumpridor, assim, né? Bom jogador. É. Mas assim, não é um... 3&D. Tem que ser alguém 3&D. Um wing, né? Tem que ser um wing e 3&D. É, pode ser aqui um... Taurian Prince? Não, eu tava pensando mais num... Alguém mais baixo, assim, sabe? Um pouco mais... Mas porque ele tem uma velocidadezinha, entendeu? Mas tem que ser mais... Não é muito elite, né? Tava pensando mais num Kurt Ney Lee, assim. Mas o Kurt Ney Lee já... Mas o Kurt Ney Lee já... Jalen Suggs, Samuel Xavier e Nino. Jalen Suggs tem potencial, né? Boa. Jalen Suggs tem potencial, né? Vai ficar bem bom. O Nino. O Nino, zagueiro. Stopper, né? Stopper. Stopper. Enorme, né? Assim, equivalente... Na NBA ele seria baixo, mas o equivalente dele é alto. Muito talentoso com upside ainda, né? É. Um jovem defensor massa. Pô, eu sei quem ele é, velho. Jaden McDaniels? Cara, eu pensei no Nick Claxton. Porra, Nick Claxton. Defende muito, hein? Nick Claxton defende muito. Pode ser. Em 24 anos. Acho que vai ser um dos grandes defensores ainda, hein? Pode ser Nick Claxton? Felipe Melo é o mais fácil, né? De todos. É. Felipe Melo, Draymond Green. Draymond Green nem precisa perder tempo. Marcelo, super craque histórico. Putz. Veteran. Super craque histórico. Mas nem sempre entrega. Chris Paul. Um Chris Paul com títulos, né? Foda é isso. É. Precisa ser canhoto também pra ter mais graça, né? É. Tem outro... Chris Paul, né? Tem outro idoso campeão aí que às vezes entrega muito? O idoso campeão... O Clay, de repente. Tudo que ele faz é muito bonito, assim, entendeu? Tinha que ser alguém meio... Pode ser o Clay? Cara, o Chris Paul encaixa muito, velho. Porque tudo que ele faz é claramente um craque, sabe? Assim, pô, que hora é muito boa. Boa. André, Lucas. O mais valioso economicamente do time. 22 anos. O Liverpool mandando proposta aí de 35 milhões de euros. É, depois do jogo de hoje vai pra 40. Vai. Defende e ataca. Two-way, né? Um jogador two-way. Jovem. Quem é o melhor jovem two-way hoje, Lucas, da NBA? Porra. Taito? Fechou. André... Jason Taito no Fluminense. Tô gostando muito pra onde isso tá indo, hein? Ok. Cara, se perder, a gente muda totalmente esses atletas aqui. Cara, é o Flusão. Tá tudo certo se perder também. Martinelli, ele é tipo tudo que o André faz. Só que pior, entendeu? É assim, é tipo tudo que o André faz, mas um pouquinho pior. Bastante pior algumas coisas. Jalen Green? Ele pode ser o Jalen Brown, né? Ele pode ser o Jalen Brown. Mancada, pô. Cara, o Jalen Brown, às vezes ele carrega, velho. É, o Martinelli é bom jogador também, pô. O Martinelli seria o star da NBA? Não, acho que não. Então não, né? Não pode ser um atleta bola de prata da placar, não. Ok, então. Vamos ver. É super jovem o Martinelli ou é... É, 22 anos também. 22 anos? Vai jogar fora, vai jogar na Europa. Vai ter carreiras, cara. É porque o André é bem notório que ele é muito bom. É, o André é bom demais. É um bom jogador, velho. Vamos botar um Kobe White aí pro... Pô, mas tem que ser defenado também. Ah, tá. Cara, se ele tiver flopado, pode ser o Cam Reddish, mas você defende ainda, né? Não, peraí, ele é melhor que isso. Um Grant Williamzinho? Ou não tem glúteo pra isso? Não tem glúteo pra isso. Um The André Hunter? Um The André Hunter. Gostei. Acho que foi bem. Acho que foi bem. Um dos mais difíceis agora, Lucas. Paulo Henrique Ganso. Quem é o Paulo Henrique? Caralho, velho. Ganso da NBA. Tem que ser um exímio passador. Tava desenganado pela medicina e que agora tá jogando bem, né? Cara, é o Conley. Paulo Henrique Ganso. Umas duas convocações pra seleção só. Quando pintou a galera pensar, pô, esse cara aí vai ser... Que tipo de futuro ele vai ter, né? Puxa é massa e tal. Se estabilizou, mas nunca foi exigido pelas torcidas em seleção. É uma coisa assim. Nunca foi pra... Assim, não fez grande sucesso fora do país, né? Então, assim... É veterano também, canhoto também. Mas, assim, quem vê jogando, craque pra caramba. Bota no time. Tem chute, tem passe. Canhoto. Vai aparecer clutch em algum momento. É isso. Vai fazer sete pontos. Tudo bem também. Foi bom. John Arias. Porra. Esse aqui é o Therese Maxi. Therese Maxi, velho. Gostei, Guilherme. Esse aqui, assim, ele não é o craque do time. Mas aí você vê, o bicho é o craque do time, sabe? É o Therese Maxi. Chuta, corre pra caramba. Faz um monte de jogada decisiva. Mete um monte de gol. Therese Maxi. Domingão. O Keno, Lucas. Pra mim tá bem fácil. Domingão, você falou? Domingão. Não faz isso com a torcida do Flu, velho. Do Fluzão, velho. Pelo amor de Deus. O Keno, Lucas. É o Emmanuel Quikley, né? Ele faz tudo o que o Arias faz. Só que é pior. Gostei. Ele é o Emmanuel Quikley. E agora, simplesmente, Germancano. Porra, velho. Germancano. Esse é o seguinte. Só pega a bola dentro da área. É, tem que ser um catch and shoot. Tem que ser alguém de catch and shoot. Pô, precisava ser alguém de dentro do garrafão, entendeu? Só pega a bola lá embaixo, assim. Pozingis. Pô, Pozingis joga fora. É, não tem carisma nenhum, né? É. Porra. Zion. Zion. Porra, muito bom, velho. O Germancano é o Zion do Fluminense, cara. Você ia falar mencão de novo, velho. Eu ia falar da nação, velho. Eu ia falar da nação. Eu travei, eu ir pro M e eu voltei pro Fluminense. Germancano, Zion, hein? E pra fechar, claro, Kennedy, né? Que é o melhor do time que vem do banco. Quem é o melhor jogador da NBA do banco, mas que é claramente o melhor do time, velho? Não tem mais isso, né? Antes tinha bem fácil, assim. É, antes era o Manu. Quem é o melhor do time que claramente vem do banco, assim? É, esse ano, o... Cara, pode ser o Malik Monk? Boa. Gostei bastante, velho. Eu sou bem fã do Malik Monk e acho que o Kennedy... Quando o Monk entra, o bagulho fica bem louco.